O incêndio de grandes proporções começou por volta de 7h30 da noite. O fogo atingiu a vegetação nas margens da GO 020, próximo ao Centro Cultural Oscar Niemeyer. Nós iniciamos o combate direto, porém nós tivemos que abortar o combate direto, devido às chamas estarem muito altas, e nós fizemos um combate indireto, no sentido contrário ao fogo, para evitar que ele tivesse proporções maiores. Segundo o relato de testemunhas, alguém teria colocado fogo propositalmente lá nas margens da GO 020. E por conta do vento e da vegetação alta, o fogo acabou se alastrando e consumindo toda a vegetação. Na semana passada, o Corpo de Bombeiros combateu por mais de 7h um incêndio no mesmo lugar, que é de difícil acesso. Nós estamos com dificuldade aqui em um ponto isolado, porque a gente tem um vale, com um despenhadeiro muito alto, então dificulta o combate direto. Então ele está concentrado agora em um único ponto, e o que nós estamos fazendo agora é tentando, nas imediações dele, combater, para evitar que ele se alastre para o restante do terreno, que ainda é bem extenso. No setor universitário, mais um incêndio com a suspeita de ser criminoso. Uma árvore foi incendiada na 5ª avenida. A estrutura, com mais de 10 metros de altura, foi consumida pelas chamas. A gente chegou aqui para fechar a cantina, aqui dentro da UFG, na Escola de Engenharia, e a gente viu a chama ali, mas estava pequena, estava forte, mas não tinha pegado fogo tudo na árvore, só no meio ali. E eu acionei o corpo de bombeiro, só que eles demoraram acho que uns 15 minutos. Aí deve ter tomado conta, agora eu estou passando agora e já está. A suspeita que o incêndio tenha sido provocado, é porque segundo os moradores, essa não é a primeira vez que essa mesma árvore é incendiada. Por sorte, não havia nenhum carro embaixo dela, e a estrutura da faculdade não foi atingida. E a estrutura da faculdade não foi atingida.